Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, estamos com mais um vídeo de exercícios por aqui e gente, a pedidos vou fazer um vídeo com alongamentos, né, pra flexibilidade pra iniciantes, tipo assim, básico, básico mas eu gostaria de lembrar vocês de uma coisa, eu já fiz um vídeo, dois ou três até já com alongamentos pra iniciantes mas sempre tem uma reclamação, assim, de várias pessoas falando que aquilo não é iniciante o que eu quero que vocês entendam é que ser iniciante não significa que é extremamente fácil e que todo mundo vai conseguir de primeira não, flexibilidade, alongamento é uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo então é um treino básico pra vocês conseguirem flexibilidade nas pernas pra futuramente abrir o grande car mas eu gostaria de lembrar também que pra conseguir abrir o grande car, tu tem que tentar abrir o grande car por isso que eu coloco sempre nas minhas rotinas, nessa eu não vou botar então eu só queria deixar bem claro que vai ser uma rotina bem básica se tu tiver achando difícil, não tem problema, porque ninguém é obrigado a saber tudo de primeira e precisa treinar para conseguir fazer, mesmo que seja o iniciante, tá? antes da gente ir pra nossa rotina, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu insta, que é o BoloCorte lembrando que é super importante estar aquecido antes de fazer esses exercícios tem um vídeo aqui no canal que eu dou ideias de aquecimento pra vocês, aquecimentos bem completos então eu vou deixar linkado aqui em cima ah, e também um pedido de vocês foi que eu não editasse tanto os alongamentos então se o vídeo ficar um pouco mais comprido é porque eu vou deixar ele completo eu mudando de posição, de uma posição pra outra sem cortes e façam esse vídeo junto comigo, hein? não vale só assistir o vídeo e querer ficar flexível eu tenho que assistir o vídeo e fazer junto, tá? então, bora começar! essa rotina vai ser inteira no chão então eu vou começar com esse momento de abre e fecha das pernas pernas bem relaxadas e quando a gente abrir as pernas a gente vai tentar encostar o mininho no chão e quando fechar, tenta encostar o dedão no chão e eu vou fazer mais ou menos umas 10 vezes esse movimento bem relaxado agora eu vou esticar as pernas lá na frente e vou sentar bem em cima dos meus ossinhos do bumbum com as costas bem retas caso tu ainda não consiga, tu pode se apoiar com as mãos lá atrás mas vai tentando caminhar com as mãos pra frente pra tu conseguir ficar o mais reto possível agora a gente vai manter essa postura reta quem quiser arriscar já pode ir tentando descer a coluna reta lá pra frente sem arredondar as costas esse é um movimento só do quadril e caso ainda não consiga, não tem problema continua sustentando lá vai até onde tu conseguir sem encostar as mãos no chão e depois tu pode encostar as mãos no chão mas a intenção aqui é manter a coluna bem reta e vai caminhando com as mãos pra frente até onde tu conseguir agora eu vou relaxar lá na frente aí sim pode arredondar as costas solta bem o pescoço e leva as mãos mais pra frente que tu conseguir respira fundo a respiração ajuda muito nesses alongamentos e eu vou voltando devagarinho agora eu vou sentar com as duas pernas esticadas lá na frente vou flexionar uma perna abrir e esticar ela novamente caso não consiga abrir tanto, não tem problema aqui eu fiz dois exemplos o que tu não pode fazer é encostar a perna que tá dobrada no chão e levantar o quadril você tem que tá com todo o bumbum no chão e eu vou fazer esse movimento quatro vezes agora eu vou fazer quatro vezes o movimento inverso e repetir com a outra perna a mesma sequência quatro vezes abrindo e quatro vezes fechando agora eu vou puxar uma borboletinha com os pés colados lá e vou soltar as pernas não tem problema se a tua borboletinha ficar mais fechada e também se tu precisar deixar ela um pouco mais aberta claro que quanto mais perto os teus pés estiverem do teu corpo melhor mas vai fazendo de acordo com o teu limite então primeiro eu dei uma soltadinha e agora eu vou colocar as minhas mãos nos meus joelhos e vou fazer essa força pra abrir mais as minhas pernas como eu falei antes a respiração pode ajudar muito na hora do alongamento então eu sempre tento respirar bem fundo e quando eu solto o ar eu dou mais uma puxadinha continuando na borboletinha só virei de lado pra ficar mais fácil de vocês verem a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente tava com as pernas esticadas vou sentar bem em cima dos meus ossinhos aí eu vou tentar tirar os meus braços do chão quem quiser pode continuar sustentando aí e quem quiser se arriscar mais pode ir tentando descer as costas lá pra frente sempre mantendo a coluna bem reta e vai indo até onde tu conseguir agora sim eu soltei os meus braços e eu vou relaxar agora lá na frente e relaxa bem o pescoço agora eu voltei bem devagarinho e eu vou esticar uma das minhas pernas lá na frente saindo da posição da borboletinha só estica a perna lá na frente mesmo cuidado pra não virar o quadril pro lado deixa ele bem retinho em direção a perna que tá na frente aí eu vou alongar os meus braços lá em cima e deitar na perna da frente voltei redondinho a perna que tá esticada agora eu vou levar lá pra lateral aí tu leva até onde tu conseguir quanto mais é o lado melhor e agora eu vou pegar o meu braço contrário passar ele por cima encostar lá no meu pé nesse alongamento é importante que o ombro fique apontando pra cima ele não pode cair lá pra frente que nem eu tô mostrando aí no lado direito tá? nem que tu tenha que voltar um pouquinho não tem problema se tu não encosta no pé o importante é que o ombro esteja sempre por cima e voltei agora eu vou repetir tudo pro outro lado estiquei a perna lá na frente vou relaxar bem e voltei devagarinho levei a perna esquerda ao lado e vou alongar com o braço contrário e aí e aí e aí e aí agora eu estiquei as duas pernas e afastei elas o máximo que eu conseguir se tu precisar deixar as pernas um pouco mais fechadas não tem problema aí eu gosto de apoiar as minhas duas mãos na frente do quadril e fazer esse movimento de ir pra frente e pra trás pra ir dando uma soltada no meu quadril agora eu vou caminhar com as minhas mãos lá pra frente e alongar bem se tu ainda não encosta a barriga no chão tenta pelo menos relaxar o pescoço e ir respirando fundo pra alongar mais e se tu conseguir tu desce até lá embaixo cuidando pros pés não caírem pra frente tá? tenta deixar os pés sempre apontando lá pro teto aí eu voltei e juntei as minhas pernas um pouquinho pra aliviar a tensão agora eu vou esticar uma perna atrás e deixar a outra perna da frente flexionada aí tá uma opção caso tu ainda não consiga encostar no chão o importante é que a perna de trás esteja bem andadã com o joelho virado pro chão pra gente alongar o nosso psoas aí tu apoia a mão uma de cada lado do corpo e tenta manter a coluna bem reta agora a perna de trás vai flexionar e passar por cima da perna que tava na frente e a gente vai relaxar lá na frente e não tem problema caso tu não consiga deitar bem em cima da perna vai até onde tu conseguir sempre tentando manter o pescoço bem relaxado e agora eu vou repetir tudo pro lado esquerdo estiquei a perna lá atrás e tentei manter a coluna bem reta agora a perna de trás passa por cima da perna da frente e relaxa lá na frente voltei devagarinho aí eu sentei perna de perna de índio mesmo pode ser na posição que tu se sente mais confortável e dei uma soltada no meu pescoço girei ele pra um lado depois girei pro outro e agora eu vou ficar na posição de quatro apoios vou respirar fundo vou respirar fundo arredondar bem as minhas costas olhando lá pro meu umbigo e alonga as costas soltando o ar eu repeti essa sequência cinco vezes e aí e aí Por fim, eu fiz um pacotinho pra relaxar bem as minhas costas. Então gente, essa foi a rotina de alongamento de hoje, bem básica pra vocês. Não esquece de deixar muito like aqui embaixo, comenta aqui embaixo o que tu achou desse novo formato. É bem parecido com o que eu já fazia antes, mas eu trouxe algumas modificações que foram sugestões de vocês. Se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito, o que que tu tá fazendo na tua vida e tu ainda não é inscrito nesse canal, pelo amor de Deus. E ativa o sininho de notificações pra não perder nada, tá? Me segue lá no meu insta também que é RoboloCorte, um super beijo, tchau!